Em sessão plenária nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram a proposta apresentada pela deputada Zeidã, que determina que farmácias, drogarias e demais estabelecimentos do gênero coloquem cartazes de alerta aos consumidores sobre os possíveis danos à saúde causados pelo uso indiscriminado de descongestionantes nasais. De acordo com o projeto, o uso desses medicamentos sem prescrição médica pode causar arritmia, taquicardia, aumento da pressão arterial, entre outros problemas de saúde. O texto agora segue para a sanção ou veto do governador. Na verdade, as pessoas costumam, têm o hábito de usar, principalmente mães, jovens, crianças, como se estivessem tomando uma água mineral. Não tem um alerta do perigo que é muitos descongestionantes. Então, nós temos casos, e são muitos, as pessoas devem ter conhecimento disso, de vício. O descongestionante causa muitos efeitos colaterais, taquicardia, pressão alta, tem substâncias viciantes e muitas pessoas se tornam adultas e não conseguem mais respirar normalmente sem o uso da substância. Então, foi um projeto criado para alertar em todas as unidades farmacêuticas, para o consumidor, dando esse alerta. Um programa estadual de atenção a pessoas com câncer pode ser criado. A proposta, que foi apresentada pelo ex-deputado José Luiz Nantes, prevê que o próprio governo do Estado, através desse programa, faça a distribuição de forma gratuita de perucas para pacientes que tratam o câncer, através do SUS. O texto recebeu três emendas e retornou para análise das comissões. Escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do Estado deverão divulgar campanhas publicitárias de valorização e respeito ao trabalho do professor. A proposta do deputado Daniel Librelon quer reforçar a importância da atuação dos docentes, que frequentemente são vítimas de agressões dentro das salas de aula. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Todos nós temos os nossos professores que nos fizeram chegar até aqui e é uma oportunidade deles serem reconhecidos diante do grande avanço que tem na vida humana de um cidadão para a nossa sociedade, onde o professor é muitas das vezes desrespeitado por muitos alunos, até pelos próprios profissionais da área, e nós sabemos que eles têm a sua importância. Então, esse projeto tem esse intuito de trazer esse mérito a cada um deles, que não pode ser tirado por ninguém. Presídios e demais estabelecimentos penais do Estado do Rio podem passar a contar com locais especialmente destinados à ordem dos advogados do Brasil. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, segundo o texto, deve, em até 90 dias após a promulgação da lei, tomar as devidas providências para disponibilizar um local adequado para que advogados particulares possam se reunir com os clientes. Autor da proposta, o deputado Bruno Dauaire, justificou que a lei federal que versa sobre este tema prevê um espaço somente para a defensoria pública. A matéria aprovada em primeira discussão ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. A gente alinha esse projeto a uma lei federal que já garante esses espaços para a defensoria para que também seja garantido, através de um convênio com a OAB, com o governo do Estado, esses espaços para a advocacia. Tem algumas penitenciárias que já possuem e os indicativos são muito importantes e a gente percebe que melhora muito a qualidade do atendimento do advogado que pode ter ali, muitas das vezes, que atravessar uma petição, que atender um cliente de maneira melhor sem passar para aquelas humilhações e vexames dentro de um parlatório que não consegue exercer especialmente a sua função que está ali protegendo e defendendo o seu cliente. Concessionárias de energia elétrica devem tomar medidas para impedir a circulação de animais silvestres nos fios de alta tensão dos postes de transmissão da rede. Segundo a proposta assinada pelo deputado Jorge Felipe Neto, as empresas devem instalar cones ou equipamentos semelhantes no alto dos postes, localizados em zonas rurais, áreas florestais, reservas ou fragmentos florestais. A criação de corredores ecológicos em áreas previamente determinadas pelo governo para a circulação desses animais também está prevista no texto. A matéria aprovada retorna em segunda discussão.